Dois sentimentos que resumem bem essa música é distância e angústia, né? Então, não é o amor exatamente que está em questão. Na verdade, a música começou com um trechinho que me veio quando... A gente estava indo morar na Espanha e a estrela foi antes. E aí, eu sem saber direito no que isso ia dar, fiz um trechinho do refrão. E aí que eu fui completando essa letra. E aí ela tinha também um pedaço de melodia que ela tinha feito muito tempo atrás e que estava perdido no meu HD. E aí eu peguei tudo isso, juntei os cacos dessa música e fiz. Ou seja, então ela é uma música que a gente fez junto, mas também separado. Então ela é... Já na essência da música, quando ela surgiu, ela reflete bem esse momento. E aí Vamos lá. Você demorou tanto pra dizer, nem tanto quanto eu, tentando perceber Que só a presença não basta O amor é um machado e não se desfaz Cada dia assim, quando você sai E essa saudade que vem não vai Mesmo assim, sem tensão Sem ter nada em fim Só você e mim Cantando lá pra me encontrar Eu vou transformar meu canto em gibraltar Minha causa, meu tema, sem limar No nosso livro de algum lugar Minha palavra vai e atravessa o mar Te esperando lá, quando você chegar Pra não te deixar só Não importa nem onde estaremos A nossa casa é o instante que vivemos É nossa história Lá em Xingu, Xangriá ou Xangai Mesmo assim, sem tensão Sem ter nada em fim Só você e mim Cantando lá pra me encontrar Eu vou transformar meu canto em gibraltar Minha causa, meu tema, sem limar No nosso livro de algum lugar No nosso livro de algum lugar Mesmo assim, sem tensão Mesmo assim, sem tensão Sem ter nada em fim Só você e mim Cantando lá pra me encontrar Eu vou transformar meu canto em gibraltar Minha causa, meu tema, sem limar No nosso livro de algum lugar Minha causa, meu tema, sem limar 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 Minha causa, meu tema, meu tema, sem limar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL